Pastor! Aí tem umas cocas disfarçadas Faz o Senhor Olha pra pessoa que está do celular e diz assim Tu é coca ou fanta? Jesus te fez coca ou fanta? Meu Jesus, quer isso? Isso é coca, isso é fanta? Isso é fanta ou isso é coca? Me diga Jesus! Mas o Espírito Santo vai lhe pegar hoje Vai! Mocinha Ei! Rapazinho não anda muito com mocinha não, viu? É moça com moça e com ordem, viu? Mocinha não entra no banheiro pra ver a outra mocinha usar o banheiro não, viu? E nem o rapaz entra no banheiro pra ver o outro rapaz usar o banheiro não, viu? Tu é macho, rapaz! O sangue de Jesus está na tua vida! Só os homens, só os homens, só os homens, contou com os homens Só os homens, contou com os homens Tu é macho Diga, tu é espada Jesus confia em você E Deus fala assim, fala como ele quer É Eita Eu vou falar, irmão Eu vou falar Eu vou falar tudo Eu disse a minha esposa Pastor Isaac E o Joel Era duas e dez Eu me deitei na cama Eu não acho Porque hoje, pastor Isaac Tem uma turma que a gente não sabe se é coca Ou se é fanta Porque hoje, pastor Isaac Tem uma turma que a gente não sabe se é coca Ou se é fanta Mas hoje, Jeová vai pegar as fanta E vai transformar em coca E quem é coca Querendo dar uma de fanta Jeová vai fazer aquilo Que deve ser feito Vamos dar glória agora, vamos Vamos dar glória agora É mocotó Com cabelo E tudo Só os homens machos Levantem a mão Só os homens machos Levantem a mão Só os cabra machos Levantem a mão Levantem as duas mãos Os cabra machos E o meio macho Levantem só uma mão Hoje tem meio macho aí, é Os cabra machos Levantem a mão Levantem as duas mãos Os cabra machos E os que é meio macho Abaixe só uma mão, os meios machos Eita, tudo é macho Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus